Pô, mano, tem como tu se inscrever aqui no canal e deixar o like? Pô, me ajuda muito, cara. É o comeback? É a oficial? Último comeback deles antes do exército. Ai. Ai, vamos ver. Ah, mano, porra. Falei aqui, né? Já falei várias vezes. Pô, não sou um grande acompanhador de bandas, né? Eu conheço muito pouco a cena das bandas na Coreia. Mas, pô, esse é o... Pô, Manifly, uma banda aí... Que muita gente tem grande carinho. E eles tão fazendo aí o seu... O seu último comeback antes de ir pro exército, alguns deles, né? É, muita gente indo pro exército agora, né? Pô, vou ouvir o álbum aqui com vocês. Vamos ver o MV agora. Vamos ver, né? A despedida por hora dos meninos, né? Não tem jeito. Tô conhecendo melhor o N-Fly agora, depois do medley do LOL. Mas eu ainda não reconheço o rosto dos integrantes. Confundo bastante. Eu não sei quando um dos dois vocalistas tá cantando. Se blur no vídeo. Pega, vocês! O cara é gigante. O cara gosta de mexer com dimensão, né? O cara com bebo. O N-Fly tem mais de dois vocalistas. Não é só o rapper e o vocalista principal. Sim, mas geralmente é só o back vocal, entendi. Sim, mas geralmente é só o back vocal. O chefe e o vocalista. A música feliz, né? Pra mais é o sentimento que o vídeo passa. É isso aí. Vídeo bonito, viu? Simples Será que não ia ter a clássica cena da banda junta, tocando? Só uma chuvinha de verão, né? Não aguento mais esse calor Legal, legal, gostei Essa música é qual faixa do álbum? Vou dar uma conferida aqui Rapidamente, não sei se o álbum já tá no Spotify I Like You é a primeira faixa do álbum Achei uma boa música pra abrir o álbum A gente vai ouvir o álbum inteiro Infelizmente não vou mandar pro canal de cortes Vai direto pro nosso apoia-se Mas eu tô curioso pra ouvir essa música junto de outras músicas que tenham a mesma vibe, né? Cara, posso estar enganado Mas acho que vai ser a primeira vez que eu paro pra ouvir um álbum A parar mesmo pra ouvir um álbum Posso estar enganado? Eu não lembro De um álbum de banda, né? Mas enfim, estou me esforçando pra entrar nesse mundo Que seja um sucesso aí, né? Essa semi-despedida, pois eles voltarão, né? Rapaziada, a semana toda, menos segunda e sexta, tem live Lá na Roxinha, a gente faz live todo dia aí Batendo papo sempre sobre K-pop Então dá uma chance que a gente se esforça muito aqui no canal Pra vocês chegarem lá Um beijo